Eu também tô aqui ó, já bebeu essa digital na loja, valeu! Se hoje estou bebendo, é por favor Sei que vou morrer de amor por causa dela E eu não sei mais o que faço sem essa mulher na minha vida E aí, Gabu! Pego a vida pelos mares, só penso em beber Depois que ela foi embora eu fiquei perdido Vou levando a minha vida como um bandido Só es fácil Joga um abraço e me vê! Se hoje estou bebendo, é por favor Estou sofrendo tanto de paixão E toda noite eu choro E toda noite eu choro Sei que vou morrer de amor por causa dela Passa o dia, passa a noite, só não passa em mim essa saudade Só um espaço em minha cama e no meu coração Os amigos me aconselham pra eu te esquecer Mas em minha mente e no meu peito Eu só sofrendo Se hoje estou bebendo, é por favor Estou sofrendo tanto de paixão por ela E toda noite eu choro E toda noite eu choro Com saudade dela Com saudade dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Sei que vou morrer de amor por causa dela Eu só meEDer keinen Eu só息ro Eu só me RIVER Não quero Eu só consigo Eu aindaAs Eu automatically Eu só kato Eu só esperava Eu só entreviste Você Eu sou Eu só